Então esse momento de conscientização é muito importante agora, não adianta fazer ir para a rua um dia e tem que chegar dentro da casa das pessoas, dois terços dos casos está dentro de casa. Então o importante é fazer esse trabalho de conscientização e mobilização. Nós vamos tentar a partir da escola agora gerar uma mudança de atitude, porque nós temos pelo menos um ano e meio, três anos aí pela frente na vigilância permanente. Se todo mundo gastar meia hora, 15 minutos por semana para dar uma olhada em casa, nós viramos esse jogo. A situação é mais crítica em quais estados ou cidades? São 115 municípios que têm o maior número de incidências, mais de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Esses 115 municípios têm grandes cidades, esse é o problema, são mais ou menos 60 milhões de pessoas. Então nós fizemos o lançamento da campanha da educação, convidando os secretários de educação de todos esses municípios. Foram 110 presentes e 5 mandaram representantes. E também com os estados, os 27 estados. Nós fizemos um acordo com todas as entidades nacionais de educação, todos os alunos vão receber uma carta, mesmo da creche para levar para os pais. Quando é educação infantil e anos iniciais, a ideia é que leve para os pais. Os anos finais, ensino médio, nós vamos fazer a mobilização de rua e as universidades. São 7 milhões e 800 mil estudantes universitários. E o trote desse ano era sugestão de prática do Aedes e da Zika. As entidades todas, mantenedoras, setor privado, setor público, vão trabalhar esse tema. As meninas que estão entrando na universidade são futuras mães. Os jovens são futuros pais. Então não é uma questão assim do governo, é uma questão da vida de cada um, de todas as famílias. Não é uma coisa... Eles estão mostrando esse caso aqui próximo, o jovem estava começando, a filha dele está com 6 meses para ter um filho. Então está todo mundo preocupado. Eu tenho vários amigos que estão ligando, sabendo, meus filhos mesmo, resolveram adiar a gravidez, a segunda gravidez que eu tenho em torno da tia, esperando para ver o que é, o que vai acontecer. Então nós precisamos ter muito a conscientizar realmente da atitude, é uma mudança de atitude. E não é um dia ali na rua. Por que o Zasco foi escolhido para... Eu escolhi por causa do meu pai, para dizer aqui para todo mundo. Meu pai tem 91 anos, mora numa casinha super arrumadinha, ele e minha mãe, ele tem uma irmã também que mora do lado, duas irmãs, e ele pegou. Tem um terreno baldio do lado, não é terreno baldio, é um terreno que não tem casa. Aqui é uma casa em construção. Pode ter sido isso. Nós fizemos lá, mandaram lá o fumacê, põe a vida para o sanitário, tomou as providências, mas é o quadro do meu pai. Eu estou falando o que eu estou vivendo. Meus dois filhos, minha filha e meu filho, falaram, nós não vamos ter o segundo filho agora, vamos ver o que é isso, o que está acontecendo. Mas o que aconteceu com o seu pai, ministro? Ele tem. Teve dengue e quase morreu, porque com 91 anos, você imagina o que essa doença faz com o senhor dessa idade, né? Ele é uma pessoa forte, com saúde, sempre fez muito exercício e tal, mas foi muito difícil isso dela. Ministro, e vacina? Zika, vacina... Não há perspectiva de vacina antes de um ano e meio, porque você tem que fazer toda a análise clínica, fazer todas as etapas da análise clínica e não ficará pronta antes de um ano e meio. A própria Organização Mundial da Saúde disse isso ontem. O que está se estudando também é um soro para ajudar a melhorar. Porque como a zika chegou, pelo menos documentada no Brasil, em abril do ano passado, a população não tem imunidade nenhuma. Diferente, por exemplo, da chigocunha, que você tem uma vez e você nunca mais tem. A zika é uma coisa nova para a nossa população. Absolutamente, nunca tivemos essa doença. Ela começou na África, em Uganda, em 1940, e foi se espalhando. Já está documentada em 24 países. E o mosquito em 113 países. E quase todos os países tropicais têm. É muito difícil você erradicar o mosquito. Mas você pode controlar. Aqui, por exemplo, em 2014, em Osasco, teve mais de 5 mil casos. No ano passado, teve um pouco mais de mil. Então, caiu fortemente. Se nós partimos para cima agora, a gente coloca no nível de tolerância, que é isso que nós temos que fazer. Então, tem que todo mundo se conscientizar e, principalmente, olhar em casa. Esse mosquito não voa a mais de 300 metros. Ele fica, em geral, a 2 metros de altura. Você não ouve o zumbido dele, que nem o caso do Peligón. Você não sente. E não sente a picada também, porque ele anestesia. Então, ele é um animal muito perverso e muito resistente ao ser humano. E faz muito mal ao ser humano. Ele é um vetor de muitas doenças graves. Já tem quatro variedades. A mutação da dengue, inclusive a hemorrhagem. E você tem, também já está se estudando, a possibilidade de outra mutação de outros vícios, como a Zika. Então, a única coisa que nós temos nesse momento efetiva é a consciência e participação. E dá para mencionar a efetividade dessas campanhas, como está sendo feita hoje? Aqui hoje, quem realmente faz a campanha efetiva são os agentes de saúde sanitária, são 47 mil. E as equipes de saúde da família são 228 mil profissionais. É quem faz de uma forma efetiva. O exército está começando a sair hoje, mas está formando o pessoal para botar na visita, fazer a inspeção. E nós demos instrumentos jurídicos, para fazer equipe, pessoal de família. E está dentro de casa, você tem um monte de casa fechada. Vai entrar agora. Um policial do lado vai entrar e vai fazer a fiscalização. A campanha serve para a gente chamar a atenção e conscientizar as pessoas que todo mundo precisa fazer a sua parte. Não adianta fazer a campanha um dia na rua. Isso não resolve nada. A campanha é simplesmente uma forma de mostrar para a população que vocês devem ajudar a votar. A gente está ajudando muito no sentido de esclarecer, dar informações, sensibilizar, para que todo mundo faça a sua parte. Se cada um cuidar da sua casa, não tem quem cuide. A campanha não tem tido mais incentivo, mais até apoio do Ministério da Educação, até do que do Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde trabalha a competência profissional. Ele que faz, coloca lá a visita, ele que faz orientação. Tem que documentar, toda vez que aparece um caso, você documentou que ali naquela casa, então o entorno tem um mosquito. E aí você parte para fazer a vigilância naquela região. Então, o Ministério da Saúde trabalha com planejamento estratégico para poder ver os casos documentados e fazer o combate. A educação, nós vamos tentar sensibilizar os 60 milhões de estudantes, profissionais de educação, professores, e também comunicar aos pais, porque a gente é a rede mais capitalizada que tem no país. Se a gente fizer em cada sala de aula um espaço de informação, de conscientização, a gente vai ter um exército poderoso.